O que? Aqui ó, você quer, quando a gente chega em casa, você quer comer meu? Ah não Não quer comer meu? Nem um pouquinho, só uma comidinha no meu Quero, quero Uma comidinha no meu Tá bom, agora eu vou de 10 e 7 Vou de 10 e 7, vou bem de 10